Você diz que o meu amor Não é pra casar E ainda ri Desse meu sonho De ir pro altar Minha fama te incomoda E essa bunda tão famosa Quem é você Pra vir aqui Me humilhar Sua boca já conhece O meu batom Seu cheiro não sai do meu edredom Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sabe se você vai embora Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sabe se você ignora Piranha também chora 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 Sua boca já conhece o meu batom Seu cheiro não sai do meu edredom Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sabe se você vai embora Piranha também ama Piranha também chora Piranha também habitual Piranha também chora Piranha também sabe se você vai embora Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sabe se você ignora Piranha também chora Piranha também chora